Uma figura singular do futebol, vou passar aqui algumas dicas para o torcedor rubro-negro tentar descobrir quem vai bater um papo agora conosco. 67 jogos com a camisa rubro-negra, 25 gols marcados, campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, acesso para a Série A do Brasileiro, é um personagem importantíssimo no título do Nordestão de 2014. Naquela campanha ele marcou 6 gols, foi o vice-artilheiro da competição, ele é artilheiro, é irreverente, será que algum torcedor já conseguiu adivinhar com essas dicas quem será o nosso entrevistado? Vou facilitar agora. Hoje, aos 39 anos, Euvaldo José de Aguiar, o Neto Baiano, é o nosso convidado especial para uma noite mais do que especial para o torcedor do esporte. E a pergunta é que não quer calar. Neto Baiano, continua frescando? Um abraço, Neto, seja muito bem-vindo à CBN Recife. Um abraço, realmente é um prazer estar falando com vocês. Continuo frescando, continuo jogando ainda. E agora também, o torcedor, o esporte, tomara que hoje o esporte consiga campeão nesse campeonato, que eu tive a oportunidade de ter que conquistar o título. Ô Neto, já que você falou que ainda continua frescando, como é que anda a carreira do Neto Baiano? Tá com quase 40 anos, já planeja pendurar chuteiras ou é algo ainda que você não pensa, não tá na tua cabeça? Não, eu não tô na cabeça ainda não, não penso ainda não. Tô ainda estudando o que eu vou fazer, né, depois dessa linha da carreira que eu tive. E se vai me jogar mais ainda um ano, dois anos ainda. Vamos ver, vamos ver. Pensando aqui junto com a família e agradecendo a família junto comigo, será muito importante. Você mesmo ainda não sendo pra agora, tem algum desejo no teu coração, assim, de algum clube que você gostaria de cerrar a carreira? Você tem boas e grandes histórias em mais de um clube, né? Esporte, vitória, como é que é o coração do Neto nesse sentido? Não, não, eu tenho muito desejo de cerrar a carreira no esporte, né, já falei isso aí pra todo mundo. Eu tenho uma ligação muito grande pro esporte, espero poder cerrar minha carreira aí, né, jogar o pé na pano e terminar aí na ir lotada com a torcida. Pra naquela casar, 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 aí pra mim seria muito importante pra mim. Acho que seria um final de carreira brilhante, encerrar aí. Desde que você saiu do esporte, como é que você permanece acompanhando o clube, segue na torcida, como é que segue esse teu contato com o esporte, Neto? Então, sempre acompanho o esporte, acompanho sempre, desde que eu saí daí, né, um torneio torcedor, amo esse clube. Tudo sabe o carinho que eu tenho pelo esporte, isso aí não é pra ninguém. Tanto que a gente tem entrevista até no jogo do esporte contra o CRP. Algumas equipes que eu gosto muito, né, pra ir atender pelo esporte, né, fica uma coisa chata. Ainda mantém contato, Neto, com alguma pessoa aqui do clube? Ou tá mais de longe mesmo, só rede social, via imprensa? Como é que é esse Neto Baiano torcedor do esporte? É só rede social mesmo, via imprensa, não tenho contato com o pessoal do esporte não, mas sempre quando eu vou em Recife, algum diretor me vê, sempre me cumprimenta muito bem, sou muito bem recebido aí, né. Na ilha eu fui, depois, eu fui na ilha em 2020, fui muito bem recebido na ilha, então, pra os diretores, eu falo, tenho conversa com o Gustavo Duque, que é um amigo que eu tenho no futebol, ele é um cara que eu tenho muito respeito. Da diretoria que eu tive aí a oportunidade de trabalhar, só com o Gustavo mesmo, que eu tenho contato, sim, que eu falo pelo WhatsApp, tenho o nome dele, então, é só com ele mesmo, da diretoria. Daquele elenco campeão do Nordeste em 2014, tem algum grupo, assim, de vocês, de resenha, de WhatsApp, vocês mantêm contato, tem alguém daquele elenco de atleta ou até mesmo de comissão técnica que você teve, assim, uma amizade que continuou após esses anos, né? Não, todos ali são meus amigos, entendeu? São meus amigos, são um cara que eu estou ficando no meu coração. Assim, contato, depois que eu vou trocando de número, meu número era 8, 1, aí troquei, a gente vai pegando contato, né, mas eu tenho amizade aí no Instagram, com todos da equipe, vou ter muito contato porque a gente tem outra vida, né, outros locais, mas pela rede social eu sempre estou em contato com o Wendel, de vez em quando estou empolgado também com o Pantel Felipe, aí sempre na resenha, de vez em quando mando um recado para os meninos, para a sua páscoa, provavelmente joga para o Pelezinho, o Erico Júnior, que foi campeão comigo também, entre outros aí. Ô Neto, agora a gente vai propriamente dito para as lembranças daquele 2014 mágico e marcante, né, para você, para o torcedor do esporte. O que é que, quando fala 2014, Copa do Nordeste, esporte, o que é que já vem de flecha, o que é que já vem de memória, assim, para o Neto Baiano? Ah, a gente conseguiu o título, né, diante da torcida do Ceará, lotado, Castelão, e a gente conseguiu o título, mas eu acho que o começo de tudo, né, que foi muito importante para a gente, cara, o começo com o treinador, o Geninho, que foi um dos caras que me deu a oportunidade de jogar nesse grande clube, que é o esporte de Recife. Então, acho que o começo de tudo ali, depois, entrou o Eduardo, né, e nossa equipe estava praticamente mal mesmo no começo do ano, né, assim, estava praticamente classificado, aí teve aquele jogo do Botafogo, perdeu o ponto, e a gente conseguiu reverter, e quando a gente reverteu, aí nossa equipe fechou mesmo, o grupo se fechou, os outros com a comissão, os outros com todos, né, Eduardo fez um excelente trabalho, mexeu muito com a equipe ali, e a gente pôde consagrar campeão do campeonato, que é muito importante, porque o esporte não tinha sido campeão há muito tempo, a gente conseguiu, dentro do Ceará, uma equipe muito forte, né, muito forte mesmo, a gente fez dois jogos, dois grandes jogos, e o jogo, o último jogo foi especial, porque o mais sério para mil pessoas no estádio, no Castelão e a gente cavou para a torcida do Ceará. Ô Neto, daquela trajetória, daquela campanha, se fosse para você escolher uma partida para ser o símbolo do título, qual seria essa partida? Eu acho que é do Botafogo, cara, se não gaste o Botafogo, a gente não cascaria, né, acho que é do Botafogo, se não falar que era aquele jogo do Botafogo, 2x0 com gol meu, acho que foi ali que a equipe começou a dar arrancada mesmo, que a gente chegou, quando a gente falou que agora a gente vai chegar, e conseguindo, graças a Deus, a gente conseguiu o título ali. Naquele jogo, nossa equipe, uma olhada para a cara do outro, assim, vai, não, agora não tem jeito não, não sei campeão mesmo, depois de tudo isso, acontecer isso aí, não tem jeito, a gente vai ser campeão. Ô Neto, e agora individualmente, qual foi o gol que você considera mais bonito e mais importante naquela Copa do Nordeste 2014? Você pode achar um gol mais bonito, sem problema nenhum, mas um outro gol não tão bonito, ter um maior peso, ou para você o mais bonito também foi o mais importante? Eu acho que o gol da Copa do Nordeste foi contra o Botafogo, né? Eu fiz aquele gol que eu estou vendo feito assim, batido primeiro assim, mas para mim, mais importante foi o gol da final, o gol do título, né? Praticamente, o gol do título ali, de um batido que fez de pênalti, que aí eu sofreu o pênalti, né? E eu pude bater o pênalti, então, acho que ali foi o mais importante, né? É o gol do título, né? Que não foi só o gol, né? Ali a equipe toda ganhou, mas como é o gol, acho que o gol mais importante foi o do título mesmo. Daqui a pouco, a bola vai rolar aqui na Arena Pernambuco. Qual o placar do jogo, Esporte Fortaleza? E é uma pergunta quase que respondida, mas aí você tem que dizer de viva voz. Para o Neto Baiano, quem é que vai ficar com esse título da Copa do Nordeste? Título? Com certeza Esporte, né? No placar, vou botar aqui, dois a um. Esporte. Dois a um para o Esporte, e o título vai ficar, o tetracampeonato vai ser do Esporte. Com certeza, absoluta. Não, talvez não aguente o Esporte, não. Ô, Neto, já te agradecendo a atenção, eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Esporte, nosso ouvinte que está escutando agora, mas em especial, o torcedor rubro-negro, que daqui a pouco vai ter emoção do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. São que façam a mesma coisa que vocês aqui vão fazer, né? A mesma coisa que fizeram com a gente em 2014, que lote o espaço do Esporte, que vá com as bandeiras já de campeão, com a parte de campeão, e tem certeza que o Esporte vai conseguir. Foi torcida do Esporte, do lado, não tem como dar errado, cara. É como eu sempre falo, jogar no Esporte é difícil, jogar no Esporte é complicado, porque se o jogador jogar no Esporte, jogar só para o jogar, não vence, não ganha nada. O Esporte tem que ter alma, amor, com essa camisa. Então, se o jogador do Esporte colocar isso em campo, se o Esporte é campeão, e que a torcida vá lá, lote o campo, não deixe de acreditar, torça, porque torcer para o Esporte é diferente, e torcedor não segue esse tipo. Novamente, agradecendo esse bate-papo, essa grande entrevista desse personagem do futebol, como a gente já disse desde o início, singular, diferente, que traz essa paixão do futebol, torcedor. E daqui a gente se despede, Vitor, pelo menos do Neto Baiano, daqui a pouco a bola rola aqui na arena, e a gente vai conferir as emoções desses primeiros 90 minutos de Esporte em Fortaleza, com a torcida do Neto, apostando 2x1 Esporte e o título ficando na Ilha do Retiro. Obrigado, Vitor Neto, um abraço. Valeu, tamo junto, um abraço.